Um minutinho com Deus. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e tu lhe das o seu mantimento a seu tempo. Abre a tua mão, os satisfazes, os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que os temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor e toda a carne louvará o seu santo nome para todos sempre. Amém. Senhor meu Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo essa palavra hoje aqui no meu canal. Amém. Amém.